Opa galera, que nome é pra vocês e sejam bem-vindos a mais um episódio de Roblox E eu virei o Homem-Aranha galera Eu vou mostrar pra vocês alguns mapas do Homem-Aranha Aproveitando esse momento que tá tendo alguns filmes do Homem-Aranha A galera tá em peso querendo jogar um pouquinho também, experimentar como ser Homem-Aranha Então vou mostrar pra vocês alguns mapas de Roblox que eu achei interessante Esse primeiro mapa aqui, eu achei a dinâmica, a animação bem legal Mas antes de mostrar pra vocês esse mapa, não se esqueçam gente, sempre deixar aquele likezão nandático Vamos ver se a gente consegue mais de milão, quanto demais que eu pôr de vocês Tem muitos nandes que não estão deixando aquele like, sempre deixa o like, tá? Compartilha com seus amiguinhos também, que isso ajuda demais E se você ainda não for inscrito, aproveita e se inscreva pra não perder nada E acione o sininho, que eu posto vídeos todos os dias, 11h30 e 16h no canal, tá bom? Então bora lá, uuuh! Olha isso galera, perfeito, perfeita a animação Eu curti muito, tem como também eu subir aqui nos prédios, tá? Eu vou subindo igual o Homem-Aranha mesmo Eu vou ser bem sincera pra vocês, um dos super-heróis da Marvel que eu sempre senti vontade também Eu amo jogar o jogo, é o do Homem-Aranha E vocês? Qual o personagem predileto de vocês? O super-herói, né? Predileto de vocês? Pra mim, o da Marvel, tá? Tô falando da Marvel porque da DC eu gosto muito da Supergirl Vocês sabem bem que eu gosto demais E Flash também, eu passei a gostar muito depois que eu assistia a série do Flash Mas assim, super-herói, super-herói, né gente? Não tem jeito Olha isso É basicamente isso que a gente faz nesse mapa Eu aperto o Q, ele faz isso Olha lá, uns movimentos Eu acho que ele tipo, luta Eu acredito que ele bate alguém se eu tentar lutar contra algum inimigo Eu vou conseguir matá-lo dessa forma Vamos tentar achar alguém aqui pra matar? Ih, ali, tem ali Tem inimigo! Tem inimigo aqui! Bora acabar com eles! Tá Ah, é isso mesmo, galera! É isso mesmo! Oh, oh, oh! Tem inimigos aqui também pra gente combater Eu não tinha visto isso aqui antes E se eu apertar espaço? Tá vendo? Eu vou pra cima Eu só apertar espaço e pulando e clicando com o botão esquerdo Eu vou pulando pra cima E se eu for pra frente, acontece isso aqui Se eu ficar apertando, segurando, olha só Eu giro É engraçado, né? Tipo Eu clico no ar Não tem nenhum prédio, nem nada pra teia ficar E eu vou, né? Isso que é legal Até mesmo nos jogos antigamente de Playstation Tinha isso, a gente fazia isso E ia passando Eu achava o máximo Eu voava Porque eu acho que o sonho nosso é voar Eu acho que uma das realizações minhas que eu sempre curti o Homem-Aranha foi isso Poder ir pulando de um lado pro outro voando, né? Ter a sensibilidade de saber onde tem inimigo Eu achei massa demais Então tá bom, galera Esse que é um dos mapas que eu achei bem legal a dinâmica Então bora pro próximo mapa pra vocês conhecerem melhor O outro mapa, galera, é esse daqui que eu me transformo realmente Eu virei realmente a Mulher-Aranha Ananda-Aranha Homem-Aranha Como vocês quiserem E realmente esse daqui, galera É melhor ainda que o outro Apesar de que ela fica meio bugada ali Olha a teia como é que fica Quer ver? Pera Vamos Uuuuh Uuuuh Essa daqui dá uns giros muito louco Vamos lá Eu quero clicar ali Vamos, vamos, vamos Gente, eu não tô conseguindo, não Eu não sei, eu não sei a minha sensação aqui, não Eu tô apertando Z Q Esse que é Q X Também serve E C também serve pra poder fazer todos os golpes, tá? Então, por enquanto Eu estou tentando fazer alguma coisa E não consigo porque eu não sei o porquê Ah, galera Eu aperto o R Olha só o que acontece também, gente Olha isso Eu solto o teia Vamos tentar Deixa eu ver Eu apertei o E Ela fez uma pose Gente Olha só que legal Eu aperto o T E olha o que que acontece Gente Muito louco Esse mapa Tá melhor ainda, galera Bem melhor ainda É Bora tentar Ali tá falando pra gente encontrar o Green Goblin Eu tenho que achar ele antes que ele destrua Nova York Galera, eu tô subindo o prédio De pouco em pouco vou subindo aqui, ó Parece que eu tô nadando Mas eu tô subindo o prédio Tô nadando o prédio Ai, ai E eu, por enquanto Agora eu consegui Ah, galera Então é o seguinte Pelo que eu tô vendo A gente Ah, agora deu certo Agora funcionou Eu tô segurando o Shift Eu tô segurando Sem o Shift Funciona também Ah, então sei lá Esse aqui é de lua Esse aqui é de lua Eu estou Passando Por cima Dos prédios Bora encontrar esse Duende verde, né Bora encontrar ele Porque eu não quero ficar aqui não Hum, pode estar por aqui Olha o prédio Onde ele Ele fica Será que ele tá aqui, galera? Bora procurar ele Antes que ele destrua a cidade Quem é que tá ali? Tem alguém aqui? Não vou deixar você fazer nada Toma essa Esse cara pelado O que é que esse cara pelado Tá fazendo aqui? É Não tem como Matar as pessoas Então Ok Onde é que tá, galera? Não tô conseguindo encontrar Cadê esse duende? Ele tá fugindo de mim Tá com medo da Nanda? Aqui até então Nada Nada dele Esse duende verde Tá fugindo de mim, galera Estou procurando Tudo que eu tenho lugar Já girei Aqui na cidade inteira E até agora Nada de encontrar ele Nada Ele tá fugindo de mim Tô sentindo que ele tá fugindo de mim Certeza Galera Pra vocês Usarem a teia desse jeito Vocês não podem ficar Tipo no chão Parado assim, ó Pô, até que deu Pera aí Deixa eu ver aqui Aí Tá vendo que não tá funcionando? Tem que pular Fazer um movimento Agora não tá dando Tá vendo? Agora não tá dando Vou conseguir Ele buga, sabe? Não sei por que De vez em quando buga Ou não Eu consegui encontrá-lo Ele tá aqui, galera É agora É agora ou nunca Nossa grande chance De acabar com ele Mas antes Vamos Funciona Acabou de funcionar Como não tá dando certo Mas não Não posso cair não, galera Se eu cair É o fim É o fim A nada não funciona Acho que eu tenho que Esperar alguma coisa Não sei Ah, ele tá ali Vou jogar minhas teias nele Vamos, vamos, vamos Uh Sei lá Vou nadando até ele Pelo menos assim Bora nadar até ele Vou pegar ele aqui de cheio O duende tá parado Não sei por que Vamos lá Vamos duende Faz alguma coisa duende Uau Agora voltei a funcionar Isso sim Pronto Galera Eu vou tentar jogar nele Será que eu consigo? Isso Só um pouquinho pro lado Um pouquinho pra baixo Oxi Ele fica parado ali Não tem como a gente Acertar ele Entendeu? Aí não dá, né, gente Aí não dá Eu acho que esse duende Não quer ser morto Eu acho que esse duende Não quer Batalhar com a gente Olha a cara Horrorosa dele Que que é Du... Ah, não Não Deixa pra lá Galera Bora ver um outro mapa E por fim, galera Tem esse outro mapa É Eu achei interessante nele Apenas a parte Que eu posso Me morfar Em qualquer um Homem-Aranha Homem-Aranha Existem vários No multiverso E um deles, né Que é o Malis Morales Vou pegar ele aqui, ó Spider-Man Morphe Ok Nanda se transformando Em Malis Morales Nanda Tcharam Aqui embaixo Tem algumas funções Que a gente pode mexer Tem esse daqui Tem essa aranhazinha aqui Tem esse outro item E também uma espada, né Bora usar aqui Nosso paraquedas Porque com paraquedas A gente pode cair aqui A vontade E também Aqui embaixo Tem alguns inimigos Que aparecem Olha o Venom Não, Venom Não venha me pegar Venom Ah, socorro Socorro Vou acabar com ele Agora Sai daqui, Venom O Venom Quer me pegar mesmo Opa Mas eu acabei com ele Tem o Pula Pula Né Para a gente Estar pulando Aqui E tem outras coisas Também Tem esse Black Fleet Olha só Combate Também Opa Agora sim Agora o negócio Ficou bom Que coisa aqui Não foi fácil Não Acabei falecendo Tem outras coisas Mais também Esse 8 Aqui também Tem um Pulo Uau Vou morrer aqui Um Pulo Muito da hora Esse aqui Esse Web Shoot Oh Não Me mata logo Então Me mata logo Que eu não estou conseguindo Fazer nada aqui Não Não estou conseguindo Me mate Pronto Morri Acabou Já era Nanda Já era Nanda Bora pegar aqui De volta Olha isso aqui Carneige Tem vários outros Mas eu vou ficar com Males Morales É Ele mesmo É ele o cara Ele o cara do momento Tá aí Tem o Venom também Pronto Vestir minha roupa Agora sim Eu posso fazer O que eu quiser Cadê os caras E assim A gente Vai pulando De um prédio O outro Acho assim Bem fraco Né Pular de um prédio Para o outro Aí o Venom Tá vindo Venom Tá vindo Você sabe Ixi Gente Acabar com eles Aê Somente com essa espada Mesmo Para acabar mais fácil Porque se eu for Lutar com as outras Vai ser meio difícil Eita Não 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 Vem Vem Sai daqui Vem Poxa Não consigo subir Aqui não Vai Funciona Até que enfim Funcionou Até que enfim O que eu estou fazendo O que eu estou fazendo No chão O que eu estou fazendo No chão Gente Morri Morri Já era E pelo que eu estou vendo Galera Dá para a gente também Matar os parceiros A galera Aqui também Dá para matar Tá bom Olha lá Consegui matar Então Esse daqui É um modo diferente Um mapa diferente Vou colocar todos os mapas Na descrição do vídeo Para vocês Jogarem Se vocês quiserem Usufruir desses mapas E desses vídeos todos Qual vocês gostaram mais Coloca nos comentários Mas gente Vou ficando por aqui Quero ver todo mundo Colocando nos comentários Nana Spider-Man Para ver quem chegou até aqui Não se esqueça Aquele like Compartilhe o vídeo Se vocês ainda não forem Inscreta no canal Se inscreva Clica no avatar À esquerda E assista Os outros vídeos abaixo Nesse próximo Um grande abraço E fui